Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fichels, e eu postei lá no meu Instagram umas fotos falando sobre A Guardiã de Histórias e a continuação, A Guardiã dos Vazios, que são dois livros da Victoria Schwab. E eu senti que eu não consegui expressar o suficiente lá naquela quantidade de caracteres o que eu queria comentar sobre esses livros, né, o que eu queria comentar sobre essa duologia, entre muitos aspas, porque pelo que eu sei dessa história, ela ia ser publicada como uma trilogia, ou pelo menos seria mais um livro, só que o segundo livro não foi tão bem lá, e aí a própria editora não quis publicar uma continuação, mas depois foi publicado um outro livro, um livro único que tem o primeiro e o segundo livro, e mais uma história extra. Nesse vídeo, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão de ter continuações em alguns livros, se algumas continuações são realmente necessárias, por que elas existem, se são por questão de dinheiro, ou se quando falta alguma coisa o autor deveria escrever um conto, ou escrever mais um livro mesmo, ou continuar a série, ou desenvolver melhor. Nesse vídeo, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já queria te convidar, antes de tudo, a se inscrever aqui no canal, só clicar ali embaixo no botão inscrever-se, e também ativar o sininho das notificações. Ativando o sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube. E também já deixe o seu gostei ali embaixo, pra ajudar com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, pra que ele recomende esse vídeo aqui dentro da plataforma. E se você tiver interesse em comprar algum desses livros que eu vou mencionar nesse vídeo, eu vou deixar os meus links da Amazon ali embaixo na descrição do vídeo, e comprando por esse link, você me ajuda, porque são links comissionados. Então eu ganho uma pequena porcentagem de comissão, e você não paga nada a mais por comprar pelos meus links. Por favor, se for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa que seja, não precisa ser só livro, pode ser qualquer produto no site da Amazon, compre pelo meu link, vai me ajudar demais. E muito, muito obrigado a todo mundo que compra pelo meu link, vocês sempre me ajudam demais, muito obrigado. Aviso os dados, então, depois da vinheta a gente vai falar de A Guardiã de Histórias e A Guardiã dos Vazios. Vou tomar um chá pra ver se dá uma calmada durante a gravação desse vídeo, porque eu tenho bastante coisa pra falar, talvez eu me altere um pouquinho, mas vamos começar. No primeiro livro, A Guardiã de Histórias, escrito pela Victoria Schwab, a gente tem elementos de fantasia dentro do nosso mundo e também em um outro mundo. Nessa história, existe um local chamado O Arquivo, ele fica como se fosse em uma outra dimensão, e ele é guardado por bibliotecários, e lá dentro existem várias prateleiras onde existem pessoas mortas ou impressões dessas pessoas, como se fossem impressões das almas das pessoas, que são chamadas de histórias. Então, de vez em quando, algumas dessas histórias, algumas dessas pessoas, elas acordam e elas vão para os estreitos. Os estreitos são o que separam o exterior, que é o nosso mundo, do arquivo, que é esse local onde ficam as histórias. Pra isso, então, que existem os Guardiões de Histórias, que são quem levam essas histórias de volta para umas portas que eles chamam de retornos, para eles voltarem a dormir, né, voltarem para essas gavetas do arquivo. Além disso, também existe a equipe, que são normalmente duas pessoas que cuidam dessas histórias quando elas passam dos estreitos e elas vêm para o nosso mundo, né, para o exterior, causar confusão, enfim, quando elas se desgarram, como menciona no livro. Então, nesse primeiro livro, nós temos a Mackenzie Bishop, que é uma guardiã de histórias. Ela é a sucessora do avô dela, que já faleceu. E o livro começa quando ela se muda para o Coronado, que é um prédio bem antigo, que antigamente ele era um hotel, e agora várias pessoas moram lá. E esse Coronado, então, é a nova área da Mackenzie, que é de onde ela vai acessar os estreitos para levar essas histórias de volta para o arquivo. E ela tem, então, uma espécie de chave, onde ela vai abrir as portas para esses estreitos e vai acessar eles e vai retornar, então, essas histórias para o arquivo. Além disso, ela também tem um anel que ela sempre tem que usar, porque quando ela não usa, ela consegue sentir muito as coisas relacionadas a esse mundo fantástico do arquivo, e ela consegue sentir muito as pessoas, as sensações, meio que ouvir os pensamentos delas. Então, quando ela usa esse anel, essas coisas são mais abafadas e ela consegue viver assim mais normalmente. Esse primeiro livro aqui eu li em 2016 e eu amei a leitura. O começo dele é bem lento, porque a gente tem que começar a entender como esse mundo funciona. Como a Mackenzie já está inserida nesse universo, ela não explica para a gente muito as coisas, então a gente vai entendendo conforme as coisas vão acontecendo. E o grande plot desse livro é que uma das histórias se desgarra e ela é o grande vilão da história. Esse livro, ele tem resoluções, assim, bem satisfatórias no final dele, e eu acho que ele pode sim ser lido como um livro único. Só que eu gostei tanto do plot dessa história, eu gostei tanto, 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 que eu queria muito ler a continuação, que aqui no Brasil veio com o nome de Aguardiando os Vazios. Para o primeiro livro, eu dei cinco estrelas na época mesmo, ele tendo um começo lento, a história realmente só começando a me interessar lá pela página 70, 80, por aí. Mas conforme ele vai decorrendo, é muito, muito bom, eu gostei demais. Os personagens são muito legais aqui, a história é muito envolvente, essa mitologia é uma coisa tão diferente, tão inovadora, que eu não pude dar outra nota, senão cinco estrelas. Mas aí a gente chega, então, no Guardiã dos Vazios, né, no segundo, e tudo desanda. Pelo que eu dei uma pesquisada, esse livro lá fora já não foi muito bem, né, então ele acabou não tendo uma outra continuação, né, não tendo um terceiro livro. Esse livro aqui, como construção, como história em si, ele também já tem bastante problemas. Aqui a gente tem o retorno de uma nova ameaça ao arquivo, e muita coisa é pincelada nesse livro, mas não é trabalhada. A autora começa a pincelar aqui questões relacionadas à automutilação, à depressão, à sofrimento. Ela trabalha também um pouco em relação à terapia, mas as coisas como ela apresenta aqui, eu não achei nem um pouco satisfatórias, e é um livro bem curtinho, ele tem só 320 páginas. As coisas se resolvem nesse livro, literalmente, nas 10 últimas páginas. O livro vai criando todo um mistério durante todo o decorrer dele, e esse mistério eu achei bem bobo, e a resolução dele bem qualquer coisa. A gente tem até uma parte aqui com um pouco de investigação policial. Pra isso, a autora traz novos personagens pra gente, a Mackenzie entra na escola, numa escola particular, a gente é apresentado pra vários personagens que são super interessantes, só que eles não são muito bem trabalhados, então isso me incomodou bastante. São personagens, assim, que tinham grande potencial, e ela deixou muito de lado. Eu não sei por que ela inseriu esses novos personagens, esses novos plots, né, essas novas cenas na história, pra que elas não fossem trabalhadas. Parece que ela tinha uma ideia de escrever uma coisa sobre aquilo dali, de fazer uma história mais legal, mais completa, só que ela foi deixando isso de lado, e o livro foi uma enrolação, assim, até o final. A grande ameaça é só uma enrolação durante boa parte do livro, e acontece uma coisa, que a Mack, a Mackenzie, ela acaba ficando com medo de dormir, então ela tá sempre com medo de dormir, por medo de ter uns pesadelos que são até meio reais, assim, e ela fica o tempo inteiro sofrendo com aquilo. E ela não abre a boca em momento nenhum pra tentar resolver. A parte mais policial, onde pessoas começam a desaparecer, pessoas que têm alguma relação com a Mackenzie, não uma relação direta, assim, mas tem alguma coisa relacionada a ela, começam a desaparecer, e ela não fala pra ninguém, ela não abre a boca em nenhum momento, ela não se explica, ela não tenta entender, ela não pede ajuda pra pessoas pra ir atrás. Então, o livro fica, basicamente, ela sozinha dentro da cabeça dela, e ela não se impõe em relação a outros personagens, ela não se expõe pros outros, ela não tenta pedir ajuda, então é muito complicado a construção desse livro, ele me irritou muito, muito, muito. A gente fica aqui, então, quase o livro inteiro, com essa ameaça de uma ameaça, e não acontece nada, não acontece nada, e traz mistério, mistério, que basicamente não dá em nada, sabe? É tipo aquela onda enorme que se forma, aquele tsunami enorme, e ele vai chegando na costa ali, vai diminuindo, diminuindo, e vira uma água normal, sabe? Aquilo não dá em nada, então o livro acaba não tendo nenhum momento de ápice, de clímax, até tem algumas cenas mais de luta, mais de ação, assim, pro final do livro, mas é uma coisa muito rápida, coisa de duas, três páginas, e a resolução, assim, é bem xoxa, bem sem graça. Mas o que mais me irritou mesmo desse livro, foi que são 320 páginas, que poderiam ser resolvidas, se a Mackenzie simplesmente abrisse a boca, se ela falasse o que tá acontecendo. Então ela é acusada, em vários momentos, pelo próprio arquivo, aquele local onde guarda as histórias, e eles podem resolver as coisas pra ela, podem ajudar ela, só que ela tem um medo insano, de que uma coisa aconteça, que não faz sentido nenhum, e ela poderia simplesmente resolver, conversando com eles, falando com eles, ou pedindo uma audiência que seja, ou falando com uma pessoa mais de patente acima, mais um diretor, ou o próprio mentor dela, que tem dentro do arquivo, que é um bibliotecário, que é o Roland, inclusive ele é um personagem inspirado no Tent Doctor, né, de Doctor Who, que é o David Tennant, inclusive ele usa até o Star Vermelho, igual o David Tennant, usa como Doctor em Doctor Who, essa foi uma referência que eu adorei, mas assim, ela pede pro Roland confiar nela, ela pede a todo momento, pras pessoas confiarem nela, que ela vai resolver, e ela só tenta fazer as coisas sozinha o tempo inteiro, a autora criou vários personagens aqui, que tem papéis muito importantes, a gente tem também um outro guardião de histórias aqui, que pode ajudar a Mackenzie, só que em nenhum momento ela pede ajuda, ele não tem o papel necessário que ele precisaria aqui, e fica tudo nas costas da protagonista, e ela não consegue dar conta de resolver tudo, a gente tem vários subplots aqui, que não são resolvidos, várias traminhas assim, que a autora não faz levar a lugar nenhum, e principalmente esse desperdício dos personagens, me irritou demais, E aí tem os personagens que tem umas motivações, que eu não faço ideia, da onde que a autora tirou aquilo, e por que daquilo, motivações que realmente eu não consegui entender, que não fazem sentido pra mim, então basicamente é o livro inteiro, essa lenga-lenga, que poderia ser resolvida, se a Mackenzie simplesmente falasse, pedisse ajuda, conversasse com alguém, sabe, e isso irrita demais, porque ela fala assim, Ah, eu deveria falar que tal, tal, tal coisa, mas eu respondo, Ah, tá tudo bem. Gente, isso me irrita demais, meu Deus do céu. Depois que eu terminei de ler o livro, eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, ela teve as impressões assim, bem parecidas comigo, e ela me lembrou de uma coisa também, que tem um personagem aqui, que ele fala que só em um momento específico, ele vai revelar o primeiro nome dele, e termina a história sem ele revelar o primeiro nome dele, eu achei isso muito falha da história, eu achei isso muito tosco, porque a gente passa boa parte do livro esperando essa resolução, querendo saber o que é aquilo de tão curioso que tem no nome dele, e a gente não descobre, a autora tenta criar um triângulozinho amoroso ali, mas que não funciona muito bem, porque os personagens relacionados a esse triângulo amoroso, eles não são desenvolvidos, eles não aparecem o suficiente, sabe, eles só estão lá como um pano de fundo, e isso incomoda demais, sem contar que a parte de terapia, a parte psicológica desse livro, é tratada de uma forma muito desleixada, que eu achei bem perigosa, e a autora trata alguns momentos, terapeuta, como se fosse uma coisa ruim, eu não gostei disso, porque isso é muito perigoso, e responsável. Então assim, eu tava chegando pro final do livro, e eu comecei a pensar, meu Deus, falta só 20 páginas pra terminar o livro, a autora não vai resolver as coisas até o final, e ela resolveu correndo, nas 10 últimas páginas, gente, quem escreve dois livros, pra no segundo livro, ter praticamente a mesma problemática do primeiro, e ser resolvido só nas últimas páginas, isso foi muito, sabe gente, por quê? Poderia pegar os dois livrinhos aqui ó, juntar num livro só, diminuir a enrolação que tem no segundo livro, ele tem 320 páginas, poderia ter, sei lá, umas 100 páginas a mais, no primeiro livro, porque ele tem só 315, e fechar ali com 415, 450, de repente, e fazer uma grande fantasia de livro único, porque o plot dessa história é muito legal, é muito interessante, a gente começa a sentir interesse pelos personagens, começa a sentir empatia, só que a autora vai deixando eles de lado, vai criando muitos mistérios ali, que não são resolvidos, tem várias coisas do próprio arquivo, de como que funciona esse universo, como que funcionam essas questões das chaves, a magia envolta nisso tudo, a autora não explica de modo nenhum, então, isso é muito chato, porque fica com um grande vazio, assim, que foi uma piada tosca, de A Guardia dos Vazios. Então, eu achei realmente, muito falha a construção dessa história, repito, o plot é muito legal, mas a construção da história se perdeu muito, o primeiro livro, ele já não é assim, perfeito, apesar de eu ter dado 5 estrelas, porque eu me envolvi muito com a história, foi uma questão de se envolver mesmo, mas o começo dele é muito lento, mal explicado, e esse segundo livro, continua tudo lento, mal explicado, sem propósito, eu li o livro, e fiquei pensando, por que que eu li? Aconteceu tanta coisa aqui, que levou ao mesmo lugar, sabe, que eles voltaram a estaca zero, e não serviu para explicar nada, não serviu para trazer mais coisas sobre a mitologia, para apresentar mais coisas, na verdade, só apresentou, mas não aprofundou nada, então, eu fiquei bem chateado com esse livro, eu pensei em dar 2 estrelas para esse segundo livro, só que, no finalzinho, como as coisas são resolvidas realmente, eu acabei dando 3 estrelas, se tivesse ficado tudo em aberto, eu teria sim dado 2, mas eu resolvi dar 3 por isso, por dó, porque eu me apeguei muito à história, esse universo, e eu fiquei muito triste, porque como eu falei, poderia ser uma fantasia de livro único, imagina, mais uma fantasia muito boa de livro único, para a gente ler, para eu recomendar aqui para vocês, mas nesse caso, o segundo livro, eu não sei se recomendo, por que, mas o primeiro eu recomendo sim, eu acho muito bom, eu gosto da escrita da autora, da forma como ela apresenta as coisas, da forma como ela descreve, da construção de mundo dela, eu acho legal, a construção de universo, mas, o desenvolvimento, é muito problemático, e aí vem a minha questão principal, que é o motivo, de eu querer gravar esse vídeo, eu fico pensando, gente, tem um livro que, realmente não precisa de continuação, um exemplo, é A Guerra que Salvou Minha Vida, e A Guerra que Me Ensinou a Viver, eu amo os dois livros, das cinco estrelas para os dois, eu favoritei, só que é um livro, que ele poderia ser, enxugado umas coisinhas do primeiro, enxugado umas coisinhas do segundo, que são desnecessárias, e ter feito um livro único, e aí eu fico pensando, que algumas continuações, são só por dinheiro, eu fico pensando aqui, que pelo menos essa série, não teve assim, vários livros, que faz com que a gente fique, meu Deus do céu, para que tanta continuação, e a gente ainda teve essa sorte, de serem só dois, e ter resolução no final, não ficar como final em aberto, como muitas outras histórias, mesmo eu amando A Cassandra Clare, eu fico pensando, gente, será que precisa de tanto livro? A gente gosta muito das histórias, eu amo todos os livros, inclusive quero ler, a trilogia dos artistas das trevas, só que eu fico pensando, será que precisa mesmo, de tanto livro? Precisa trabalhar só num único universo, de uma única forma ali, e continuando, e estendendo mais e mais a história? No caso da Cassandra Clare, até não é tão grave assim, porque as histórias podem ser lidas separadamente, não são tudo continuações diretas, então a pessoa pode ler o que interessa a ela, mas claro que a gente sempre vai ter a curiosidade, de ler tudo sobre aquele universo, e o universo que a gente gosta, tem por exemplo o David Levitan lá, que tem aquele livro todo dia, e daí ele lançou mais 50 milhões de livros, porque é que ele fez sucesso, a própria Rainbow Rowell, ela criou lá o Carry On, e depois criou essa continuação, eu fico pensando, gente, é necessário, sabe? E o problema é que a gente vai lá, e a gente compra, então a gente dá sucesso para isso, e o que as editoras querem, tanto aqui no Brasil, quanto as editoras lá fora, é dinheiro, então é o capital, não adianta a gente fugir disso, só que tem coisas que realmente não são necessárias, então essa é a minha principal crítica nesse vídeo, minha principal crítica, dessa duologia aqui, entre aspas, porque eu acho que realmente não era necessário, e eu teria ficado muito contente com o primeiro livro, claro que eu comprei o segundo, porque eu fiquei com um gostinho de quero mais, daquele mundo que foi criado, e agora eu penso que eu fiquei com esse gostinho de quero mais, justamente porque a autora fez um livro muito curto, 315 páginas do primeiro, e ela poderia ter desenvolvido melhor as coisas, esclarecido melhor as coisas, explicado mais para a gente, desse universo, não ter deixado a gente tanto no escuro, em relação a como que é a funcionalidade daquilo, como que é a mecânica, desse universo do arquivo, dos guardiões, das equipes, enfim, e também me vem na cabeça aquela questão também, que tanto lá fora, quanto aqui, tem livros que precisam ter um limite de páginas, que não podem ser muito grandes, só que aí eu fico pensando, até que ponto que isso é tão bom, queria gerar essa discussão com vocês, deixa ali nos comentários, o que vocês acham em relação a isso, se os livros realmente precisam ter continuação, se vocês acham que tem coisa que é desnecessária, e que vocês preferiam que fosse um livro maior, ou que o autor crie, de repente, um conto para explicar uma coisa mais simples, um conto, de repente, só digital, por exemplo, porque isso me incomoda muito mesmo, assim, às vezes o autor poderia ter escrito, até pouquinhas páginas a mais, só para finalizar uma história, mas ele cria todo o livro novo, desnecessário, que às vezes não vem para cá, ou às vezes não vende bem, a gente fica sem, tipo, as adaptações de séries de livros, que às vezes a gente tem só o primeiro filme, tipo, Ergon, por exemplo, que foi o primeiro que me veio à mente, e a gente não tem as continuações, porque ou vai mal, ou enfim, não cai realmente no gosto do público, assim, e ou o filme é mal feito, mal adaptado, e a gente não tem depois outras continuações, e ficar sem isso, sem as outras adaptações, sem os outros livros, é muito chato, séries de TV, por exemplo, que são canceladas, a gente não tem final, não tem continuação, a gente tem que ir atrás, tem que brigar, às vezes com o Netflix, por exemplo, para a gente ter um episódio final, como foi o caso de Sense8, o caso de Shadowhunters, sabe, porque às vezes eles querem cancelar só aquilo, sem nenhum tipo de consideração, por quem está lendo, por quem está assistindo, por quem está consumindo aquilo, claro que eu entendo que ninguém é instituição de caridade, nenhuma empresa dessas que cria histórias, sejam empresas audiovisuais, como as produtoras de filmes, como as editoras de livros, só que eu acho que é sempre bom ter um plano B, para caso as coisas não derem certo, ter um final satisfatório, e ter aquele respeito final com o cliente, com o consumidor. Esse foi um vídeo um pouquinho mais pesado, ele já está bem grande aqui, espero que depois na edição ele não fique tão grande assim, que vocês gostem de assistir, que assistam até o final, não esqueçam de dar o gostei ali embaixo, para ajudar que o YouTube divulgue esse vídeo, para que essa discussão chegue a mais pessoas, e se você não é inscrito no canal, clica ali embaixo, não custa nada, clique em inscrever-se, também ative o sininho, para receber as notificações, quando eu postar vídeo novo, e não esqueça de que, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, compre com os meus links, que vão estar ali embaixo, na descrição do vídeo, comprando qualquer coisa, vocês me ajudam demais. E também lembra de me seguir, nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no Instagram, eu sempre estou conversando com vocês por lá, conversando sobre os livros, que eu estou lendo, sobre o que eu estou achando dos livros, o que eu estou assistindo, então a gente tem um contato mais direto por lá. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!